A ASEANF, a Associação Comercial de Nova Friburgo, está oferecendo cursos gratuitos, além de palestras e também workshops dos mais variados segmentos. E em sua segunda semana, a população teve a oportunidade de obter mais informações de como cuidar melhor da sua saúde. A Associação Comercial de Nova Friburgo começa o mês de abril voltando com a sua programação normal, onde oferece cursos, palestras e workshops, onde serão abordados vários temas com a intenção de capacitar e informar o cidadão friburguense. E nesta manhã, os participantes tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais com vários profissionais da área de saúde. Esse encontro foi um encontro muito especial, porque conseguimos reunir vários profissionais da área de saúde, e todos tiveram a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que fazem. Houve uma integração muito grande do que foi apresentado nas palestras e dos componentes que estavam aqui assistindo a palestra e também compartilharam as suas experiências. Então, foi uma manhã de muito aprendizado para todos, e é o começo de outros encontros que nós teremos através dos 100 anos da Associação Comercial. E para quem quiser aproveitar os próximos eventos, a representante da Associação Comercial fala sobre a programação. Essa semana ainda teremos uma palestra com Carlos Magliano, Venda Mais e Melhor, será às 19h30, é gratuita essa palestra, basta trazer algum material de higiene pessoal, e no dia 12, com o Sandro Alves, Gestão de Tempo, que também é gratuito e pode trazer material de higiene pessoal. E para aquele que quer se aprofundar em vendas, semana que vem, a partir do dia 22, teremos aqui o curso de Neurovendas com Carlos Magliano. E para o curso de Neurovendas com Carlos Magliano.